Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, seja muito bem-vindo, como sempre é um prazer recebê-lo aqui. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Shadows. Galera, tem muita coisa ainda pra gente poder falar, teorizar. Estou fazendo vídeos trazendo a história real sobre vários personagens históricos que farão parte desse game e qual a ligação deles com o que já conhecemos dentro da lore da franquia. E por esses dias a gente vai estar soltando tudo. Mas é, como eu estou fazendo um vídeo bem detalhadinho, bonitinho, eles demoram um pouquinho pra ficar pronto, né? Mas vai rolar, fiquem tranquilos. Na verdade, hoje não é nenhuma notícia nova, nada não, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês mesmo e até mostrar algumas coisas que talvez tenha deixado passar batido ou que não enfatizei em outros vídeos. E vamos lá, né? Se você não me conhece, eu sou o Kalil. Você está no GamerLiuGames. Mas venha em paz. Espero que você esteja gostando de tudo que a gente está postando aqui no canal, né? A gente gosta muito da franquia Assassin's Creed aqui. Então sim, a gente procura trazer todas as informações possíveis e imagináveis. E eu fico feliz da galera que está vindo aqui pra poder curtir comigo. Obrigado, tá? Obrigado de coração. Se você está chegando aqui pela primeira vez e curte a franquia, meu, saiba que aqui é um lugar também onde você talvez possa ficar, montar seu acampamento, dar uma espiada no nosso conteúdo, participe das nossas lives que acontecem praticamente todos os dias. Isso ultimamente está sendo todos os dias, mas os dias fixos são segunda, quarta e sexta às 20 horas, tá? E você está mais que convidado a participar. Às vezes a gente faz uma ou outra em horário diferente, em dia diferente, mas os fixos são esses aí, tá bom? A toda a galera que está acompanhando o conteúdo, que já é do canal, muito obrigado. E caso você não esteja recebendo as notificações dos vídeos, fica tranquilo. No primeiro link do comentário fixado você tem um link pra poder acessar o nosso WhatsApp, tá? Geralmente eu aviso todo mundo sobre o que está rolando aqui no canal. E pra você que está perdendo as notificações, meu, vai lá, você não vai perder mais, porque pessoalmente eu vou lá e aviso todo mundo sobre tudo o que acontece aqui, tá bom? Galera, é o seguinte, cara, eu queria primeiro comentar um pouquinho com vocês sobre o lance de mitologia, trajes, né, mitológicos dentro do game, esse tipo de coisa aí. Porque embora algumas pessoas, embora a maioria na verdade, né, já tenha percebido isso, algumas pessoas ainda não. E eu gostaria de comentar e mostrar que sim, galera, nós teremos, tá? Já é sabido, né, quem assistiu o vídeo de ontem tá ligado que nós falamos sobre entrevistas e entrevistas que rolaram dentro da empresa. E eles não confirmaram nem deixaram de confirmar que teremos, né, mitologia no game. Mas isso pra mim já era de lei, tá ligado? Embora a mulher lá responsável por toda essa parte, né, de roteiro tenha comentado que não queria falar sobre isso ainda e tal, pra mim é basicamente certo a começar pelas coisas que a gente já viu, né, de cosméticos no jogo, né? Se você não sabe do que eu tô te falando, eu vou te mostrar. Deixa eu colocar aqui, na tela você vai ver. Só um minutinho, deixa eu arrumar aqui. Você vai entender do que eu tô falando, cara. Pera aí que ele tá mostrando outra coisa aqui. Olha aí, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Agora a gente tem uma imagem em alta resolução do pack do dragão vermelho e tal, que vai tá chegando aí pra algumas edições do game que estão sendo vendidas lá fora e pra Ultimate. Na Gold eu não me lembro, mas a Ultimate eu acho que vem com isso aqui e tal. E a gente até comentou, né, eu falei, galera, não vão com sede ao pote, não. Não comprem a versão mais robusta por conta disso aqui, tá ligado? Porque isso aqui, de fato, acaba chegando depois na loja ou pra resgate alguns meses depois. Então não vale a pena enfiar seu dinheiro em 700 conto por causa de roupinha, tá ligado? Mas só pra mostrar pra vocês o que eu tava falando, ó, aqui a gente já vê um traje que claramente vai ser focado, Olha aqui, ó, essa espada, ó, em coisas não reais, tá ligado? Uma espadinha aí com poder, tem outra espadinha com poder aqui embaixo. O que mais chama atenção é lá atrás, né? Já confirma cavalo como montaria, essa imagem. E nesse caso em específico, a nossa primeira montaria viajada oficial do jogo, Que é um dragão, cara. É, é um dragão, tá vendo? É um dragãozão aqui atrás no qual a gente vai poder montar e sair desfilando pelo Japão. Tem muita gente que gosta, tem quem não gosta. Eu, particularmente, eu acho que a roupa tá bem legal. Dos dois, o traje tá muito louco e tal. Mas espadinha que tem poder e tal, dragão. Eu já não curto muito, não. Eu gosto muito dos ISOs da maneira que eles sempre foram representados e coisas assim, fora da realidade, né? Só lá pro finalzinho do game, uma única arma, um único artefato e tal. Eu sou mais vidrado assim, né, desse lado da coisa, tá? Mas com essa imagem aqui, claramente já dá pra afirmar que a loja do game vai tá lotada de armas com poderzinho, dragões. E isso aí, pra quem já tá jogando, quem já jogou, né, Balhalla, já não é mais novidade, né? Isso aí a gente já comentava há algum tempo que viria mesmo, com certeza viria. A Upsoft não ia perder a oportunidade de ganhar dinheiro com essas coisas, até porque tem muita gente que curte. E eu não tô criticando não, tá? Se você curte, enfim, né? Mas assim, eu não curto muito, não. Embora o traje esteja muito louco, é um traje que eu usaria, dos dois. O traje eu usaria, fácil, 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 mas a espadinha e o dragão, não. Aí, galera, aqui dá pra ver um pouquinho sobre eles, né? Tá vendo aqui, ó? Sekiryu, a besta Sekiryu, tá aqui, ó. É um dragão, né? Pra mim é um dragão, sei lá. E você vai montar nele. Aqui dá a roupinha dela, a espada, que é o olho do dragão, e o dente do dragão, a Bugiganga, da vez que é o... É, Trinket, eu acho que é isso, né? Bugiganga, sei lá. É o dente do dragão. Se a gente olhar aqui, ó, nessa imagem dá pra mostrar um pouco. E aí, a Upsoft é sacana, né, mano? Lá fora, a edição especial vai vir com parte do traje, e a limitada, a edição limitada, vai vir com outra parte. Né, então, se a galera comprar ultimate, aí vem com os dois trajes e tal. Mas, enfim. Aqui dá pra ver melhor. Tá vendo aqui, esse dragão, esse dente do dragão aqui? É basicamente a mesma coisa que nós tínhamos em Assassin's Creed Mirage. Em Assassin's Creed Mirage, nós tínhamos lá na costa do Bassin, né, aquele... aquele enfeite, vai. Aquele enfeitezinho, medalhão ali, que a gente usava. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que, ao invés de usar nas costas, a gente vai estar usando aqui, ó. Pelo jeito, é com ela, com a Nauê. Não dá pra ver aqui se o Yasuke vai usar também, mas tá aqui, pra Nauê. Tá vendo aqui, ó? Ela utilizando. É algo um pouquinho mais discreto, porque aquele bagulho nas costas fica muito evidente, né? Com o Bassin no Mirage. Então, aqui eles colocaram de uma maneira mais discreta, tá? Então, já tá confirmado que nós vamos utilizar esse tipo de coisa, tá? E caso, caso você não tenha ainda resgatado a bugiganga da ampulheta, né, pra poder usar no seu game, quando você tiver com o game e tal, é simples, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu sei que algumas pessoas podem não ter pego. Tá vendo aqui? Eu vou deixar o link. É basicamente assassinscreed.com hourglass, né? Do jeito que tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Hourglass. Digita assassinscreed.com barra hourglass. Mas vou deixar aqui embaixo o link pra você ir lá direto. Você vai cair nessa tela aqui. E tá vendo aqui, ó? Essa ampulheta. Essa ampulheta é a primeira bugiganga, né? Que você vai ter acesso no game, que você já ganha hoje pra poder estar usando na cintura da personagem, caso você queira. Pra isso, você só precisa digitar esse código aqui, pessoal. Deixa eu aumentar a tela aqui, pra que você possa ver. Pera aí, pera aí, vem cá. Aqui, ó. Tá vendo aí? Pausa o vídeo, copia, tá bom? Se pá, eu vou deixar também lá na descrição ou no comentário. Eu vou deixar tudo no comentário fixado, beleza? Vou deixar no comentário fixado tudo, que daí é mais fácil. Só copia lá. E aí você coloca nessa tela. Lembre-se de ter feito o login, beleza? E aí você coloca aqui pra submeter ao código. Aí tá lá, confirma. É você mesmo? É... Pronto, tá lá. Então deixa eu colocar aqui em português pra ver o que ele fala lá. Você desbloqueou com sucesso a bugiganga de ampulheta. Ela vai estar disponível quando o jogo lançar e tal. Então tá aí. A bugiganga é a ampulheta pra você poder estar utilizando na cintura da Naue, né? Então assim, galera. O jogo, ele vai sim, tá? Isso aí vocês podem já ter certeza. Eu sei que já era algo que eu devia ter comentado, falado há muito tempo aqui no canal. E se eu falei, foi de forma bem superficial e tal. Mas sim, nós teremos de alguma forma mitologia. De alguma maneira eles vão colocar isso. Porque se a Ubisoft não quis desconfirmar isso quando foi perguntado na entrevista que nós lemos ontem, pra mim é certeza. Agora... E eu não sou contra não, tá? Eu só sou contra quando eles fazem isso de maneira desacerbada, saca? Eu acho que dá pra fazer um modo separado utilizando a mitologia. Sentar com os personagens principais do game. Tipo um modo lendas do Ghost of System, que eu sempre comento aqui com vocês. Mas eu acho que a Ubisoft não vai fazer isso. Eu acho que ela vai colocar dentro do jogo mesmo, de alguma forma. E agora nos resta saber qual vai ser o motivo pra gente poder estar enxergando as bizarrices que vai acontecer. Tá ligado? Os dragões. Sei lá o que vai rolar aqui. Mas será que vai ser sonho? Será que vai ser ilusão? Será que vai ser alguma coisa por algum artefato da primeira civilização que vai nos fazer enxergar coisas? A gente tem diversos exemplos já na saga. A gente teve o Bike dormindo lá no primeiro game, por causa do negócio que ele ingeriu lá. A gente tem, no caso de Assassin's Creed Odyssey, a Cassandra enfrentando um monte de bicho lá por conta do que o Aita lá, o pessoal fez. A gente tem no Valhalla os alucinógenos que a Avor pega. Então, de alguma maneira eles tentam colocar isso aí e acabam colocando mesmo. A questão é saber como que nesse jogo a mitologia vai ser representada. Como que você gostaria que isso aparecesse? Você gostaria que ela chegasse através de alucinógenos de novo? Você gostaria que fosse através de alguma coisa da primeira percursão da galera da primeira civilização, os Isos? Você gostaria que fosse algum artefato que trouxesse alguma coisa diferente ao mundo pra gente poder enfrentar? Ou você não gostaria que tivesse esse tipo de coisa no game? Eu vou ser bem sincero. Se realmente existissem apenas duas opções, Kalil, você quer ou não quer? Eu, sem dúvidas, colocaria eu não quero, tá ligado? Mas pra mim é quase que certo que vai ter. Até porque eles não deixariam de explorar isso na temática japonesa. Eu só espero que não seja algo tão exacerbado como foi Assassin's Creed Odyssey. Espero que seja algo bem mais aceitável. E é isso, caras. Comenta aí o que você acha. O vídeo de hoje é mesmo mais pra gente trocar essa ideia rapidinho. Explicar pra vocês sobre esse lance da Bugiganga. Mostrar que sim, nós teremos muita coisa, com certeza, viajada na loja, tá? Mas é aquela coisa, compra quem quer, compra quem não quer, não compra. Graças a Deus o jogo é single player, né? Mas eu vou ficar de buenas. A menos que eu ganhe moedas. Às vezes a gente ganha moedas pra poder fazer conteúdo com esses itens. Aí eu faço, mostro e tal e pá. Mas vamos ver como é que vai ser. Galera, vou ficando por aqui. Hoje tem mais conteúdo no canal, fiquem de olho. E termino agradecendo novamente por estarem sempre aqui acompanhando. Vocês são lindos de morrer. Obrigado por tudo. É nóis. Valeu! E aí 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 E aí